Agora a gente vai trazer uma notícia aqui sobre o Zeca Dirceu, tá? Ele foi escolhido no final da tarde de ontem, novo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara. A escolha do parlamentar ex-prefeito de Cruzeiro do Oeste se deu por unanimidade em reunião da bancada coordenada pelo atual líder, Reginaldo Lopes, em formato híbrido. Informa a Ângelo Rigon que tem mais informações sobre esse assunto. Mais que o Zeca Dirceu, que vinha disputando com outros dois, diz que o advogado Breda seria o indicado pela Iglesias, mas o fato da unanimidade significa acordo, houve um acordo. E esse acordo, ao que eu sei, inclui o NVR de Maringá, que realmente assumiria como diretor-geral da Itaipu Binacional. Esse seria o acordo. Esse é o meu diretor-geral porque é binacional, o Paraguai tem um presidente e o Brasil tem outro. Então ele assumiria, nesse acordo, o NVR já está selado. Só se ele, de repente, desistir e falar, não, Maringá me elegeu deputado. Desculpa te interromper. Se ele assume esse cargo, ele deixa a Câmara. Então, aí assume o Elton Veller, que é vereador em Toledo e fez 21 mil votos. Exatamente. E daí Maringá vai ficar com dois deputados. Maringá perde o Ricardo Barros para o Ratinho e perde o NVR para o Lula. Maringá perde para Londrina, que tinha três, agora tem quatro. E Maringá, que tinha quatro, elegeu quatro, agora tem dois. Tem dois, sim. Obviamente, o NVR aceitar. A tendência é ele aceitar porque houve um acordo. E isso, fiquei sabendo ontem, é de fonte quentíssima. Está tudo certinho. O problema é o Requião. O Requião queria esse cargo. Mas não foi isso que ele negou? Diz que foi uma humilhação. Não, era outra. Era uma outra. Era outro cargo. Humilhação foi ter oferecido para ele o cargo de conselheiro. Que era muito já. Sem expressão, né? Sem expressão nenhuma. Não, que já era muito para ele. Ele considera uma humilhação pelo currículo dele. Ele foi governador por três mandatos, senador por dois, né? Então, se você botar na balança, ele tem lá suas razões. Não está completamente equivocado, não. Ok. Vou passar agora sim essa informação que o Ângelo Rigon traz para a gente. O que isso impacta Maringá aqui, Rafael? É claro que perde, porque não existem as emendas que todo mundo fala e tal. A maioria aí é contra, mas é bom quando traz para a região, né? Os recursos, enfim. E os deputados não sendo deputados aí, aqui, não vai deixar, obviamente, de trazer algumas emendas do outro, porque já estão em outro cargo. Então, claro que acaba perdendo sim Maringá e a representatividade também. Então, eu ainda sou contra nesse sentido, né? Quanto, ah, se o cara já é deputado, já é eleito, ah, poder ocupar outro cargo sem renunciar, isso é uma coisa muito complicada. Porque o eleitor, com certeza, quis que o NVR fosse deputado federal, né? É por isso que ele ganhou, né? Então, acho que tem algumas coisas na política que acabam sendo até incongruentes. Às vezes a gente fica meio sem sentido, meio aquela coisa que daí afasta, obviamente, a população. Porque a população, ela fica em... enche o tanto saco da população que a população fala assim, cara, não adianta eu colocar lá se o cara vai ou ser ministro de Estado, ou vai... enfim. Aos interesses de quem? Da população? Eu acho que não, né? Eu acho que é o interesse do partido, o interesse muito mais do próprio indivíduo. Então, eu acho que realmente perde Maringá, apesar que seja NVR ou não, mas perde sim a representatividade. E, claro, eu fico chateado um pouco. O Requião, ele fez tanto esforço, né? Veio aqui da bancada, falou bem da Gleice, do Lula, enfim. Mas não adiantou nada, né? Infelizmente.